Bom galera, vamos continuando aqui então, do exato ponto que a gente parou em GTA V. Eu me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui completa no canal, Carlos Augusto Gameplay RS. Então se estão gostando galera, já deixa o like, se inscreva, não deixa de se inscrever. E ativa o sininho, pois vai sair vídeo novo todo dia, às 8 da noite. Se perder alguma coisa no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima nos cards galera. Olha o carro dele ali, olha. Volte aqui! Você não está até escondendo! Você tem? Eu estou tentando, Trevor. Eu estou tentando. Vem aqui, ok? Eu não vou te esconder. Eu estou tentando. Eu sei, eu sei. Eu pensei que você disse que não ia me atingir. Eu pensei que você disse que ia encontrar o Michael Townley. Não achou ainda. Do Michael Townley, que vive em L.S. Uma é 83 e a outra é em kindergarten. Eu pedi a professora para colocar ele no telefone, apenas para ser segura. Mas ela tentou chamar os policiais? Eu não sou um molestador, Trevor! Então eu pedi antes de eu molestar você, ok? Agora, tem alguma coisa mais? Eu olhei no telefone, eu encontrei um Michael Gishanka, Ah, deu outra porrada nele. Ah, vamos para Los Santos? Ah, vamos para Los Santos? Não é você, eu e Wade. E o que é eu? Você é o CEO de Trevor Phillips Enterprises. Fique-nos um negócio para que possamos fazer um pouco de dinheiro. E tentei-me a minha p***. Vamos lá, Wade, vamos lá. Eu estou conduzindo. Você pode me machucar se eu estiver cansado. Eu estou brincando. Vamos para Los Santos, então. Vamos para o estacionamento de trailers. Vamos para Los Santos, então. Vamos para o estacionamento de Los Santos. É só o meu césar lá, Floyd. Ele se abençou com sua filha em algum lugar chamado Cascucci Beach. Então, ah, o que é que você tem? A família é importante, Wade. Não é tão importante como o homem que te emprestou, te mentiu e te ensinou amfetamina durante o ano. Mas é importante. Temos que pagar esse césar uma visita. Eu não o vi em um tempo. Você é um bom, mais razão de ir para você. Ok, hum... Eu tenho meu minhag, mas... Onde estamos passando por caminho? Porque, sabe, eu estou ficando meio frio aqui. Por Deus, por Deus, um outro capítulo de Los Santos descendeu por esta cidade fina. Olhem para eles morrer e talvez reviverem a sua morte. Eu queria saber que você e eu e você podiam dar nossos respeitos. Trevor, eu não acho que nós estaríamos bem-nos lá. Eu quero dizer, o que você quer? Tem a parte que a gente matou um monte de gente aqui, né? Plante as bombas adesivas no trailer. Não pode ser visto, né? Não pode ser visto, né? Estão dormindo Beleza Mais dois lugares, mais quatro lugares Ah, tem dois aqui Não pode ser visto né Tem um carinha aqui Ali, dois carinha ali ó, esconde Como é que eu vou passar por eles agora Esconder, já entrar dentro do trailer Ah, tem um carinha lá também ó Ah, tem um carinha aqui ó É por trás né Ah, tem um carinha aqui ó 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 Por trás do trailer. Tá falando com quem, será? 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 Ah, o trailer é lá do meio ainda. Tá falando com quem, será? 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 Será medida com quem, será? Claro que você faz. Essa história é sobre um garoto chamado Tr... 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 Trisha. É Trisha um garoto? Não importa. Ele era engraçado. Ele era engraçado. Ele era o mais inteligente, mais difícil, mais engraçado no Canadá. Bem, na região canadense da América. Ok. Esse garoto, ele tinha todos os talentos, carisma e guia que um garoto poderia ter. Mas ele não sabia o que fazer com ele. Ele deveria se tornar um jogador de banheiro. Não, ele deveria não. Porque ele não é um garoto de banheiro. Ou um jogador de banheiro. Ele foi por um tempo, mas o treinador teve uma espécie na cabeça. O que ele poderia fazer? Eu vou te dizer em um segundo, ok? Deixe-me concentrar no caminho. Mas, Trevor! É isso. O grande espécie. Los Santos. Oh! G-g-git! G-git! Então, isso é Los Santos. Eu acho que é. Eu sempre queria que você viesse aqui. Mas você ficou ficando no deserto? Isso ainda não, Andrés. A melhor parte dos estados. Vê a vista. Olha o tamanho da cidade. Isso é onde os mortos voltam para a vida. Há quase dez anos. Mas você vai manter por um dia ou um pouco, hein, amigo? Você... Mãe... 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 Los Santos. É a cidade de Wade. Onde mais você iria? Loic, aqui em... Mãe... 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 Ah! Onde estávamos? Você estava dizendo o que ele poderia fazer. Ele não poderia fazer. E o seu treinador tinha uma acção de corda, como eu tenho. Certo, certo. Mas ele poderia voar avanças, esse cara. Então ele foi aprofundado para a Atenção para voar todo o dia, e bombar vilações, e talvez, talvez, descer o noob. Tudo estava bem, até um dia... Antes de ter o seu avião, uma velha esposa, em charge de avanças psíquologicas, disse que ele estava inestável, derrubou ele para a vida. Isso é terrível! Isso foi! Ele enviou ele para um profundo de dúvida, desespero. E então, apenas quando ele atingiu a rock bottom, ele encontrou um velho, 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 sob uma corda. Isso é legal! O nome do velho? Mike... Michelle! Uma velha? Ele tinha tia, como um... Não, ele era um garoto. Michelle é um... O que o que está acontecendo com você? Um... 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 Caminhão do lixo... Ah, chegou na cidade fazendo bagunça já! Seiscentos metros... Seiscentos metros... Um... Um... Mais.. Segura-seira... ... éける cação. O que é lugar? Que lugar? Onde você é, Fred? Floyd! Floyd! É aqui, Trevor! Floyd, eu sou, Wade! Quem? Eu, Wade, seu cousin! Quem? Ei, seu cousin! F***! Ele veio para visitar você, seu f***! Agora, saia do chão e me arrumar uma f***! Oh, você espera! Eu ouvi que você estava a fumar em algum lugar. Não, não em algum lugar. Aqui, ele vai fumar em algum lugar. Me dá uma f*** de luz. Você não pode fumar aqui. Ok. Esse é o lugar de minha filha. Ela teve uma conferência de negócios. Você não pode fumar aqui e você não pode ficar aqui. Como você vai, cousin? Há um tempo. Sim, eu não vi você desde que você estive na cama de Evelyn. Um cara que nunca me aprovou. Você tem que ir. O dois de vocês. Minha filha? Ela me matou se ela sabia que eu tinha vendedores. Não é muito de uma filha se ela não gosta da sua família. Agora, você me dá uma f*** de bebê que eu não vou perguntar de novo. Oh, sim. Ok. Espera. Eu não tenho nada de bebê. Você vai sair e f*** de me achar algo. Você também vai! Ok. Agora, o apartamento de Floyd pode ser usado como uma casa segura. Você pode salvar veículos estacionados na garagem. Beleza. Missão cumprida. Um reencontro de amigos. Bom, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Então, se estão gostando, galera, já deixa o like. Se inscrevam. Deixa de se inscrever. E ativa o sininho, pois vai sair vídeo novo todo dia, às 8 da noite. Então, até o próximo vídeo, galera. Até mais! Tchau, tchau.